Meus irmãos e minhas irmãs da Arquidiocese de Fortaleza, eu me chamo Dom Gregório Paixão e fui transferido pelo Papa Francisco na manhã desta quarta-feira, dia 11 de outubro, a ser bispo da Arquidiocese de Fortaleza, sendo, portanto, transferido da Diocese de Petrópolis para as terras cearenses. Recebi a notícia com surpresa e alegria quando essa me foi transmitida pelo Senhor Núncio Apostólico, Dom Jean Batista de Quatro. Desejo saudar o meu estimado irmão, Dom José Antônio Tosi, agora a ser bispo emérito de Fortaleza, assim como a Dom Valdemir Vicente e a Dom Júlio César, bispos auxiliares da Arquidiocese de Fortaleza, com os quais trabalharei diretamente na condução do rebanho que me foi confiado. Com especial afeto, desejo saudar os padres da Arquidiocese de Fortaleza, para os quais dedicarei especial atenção, certo de que caminharemos juntos, jamais nos afastando do projeto de salvação que nos foi proposto pelo Senhor Jesus. Meu fraternal abraço para os seminaristas, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, para os membros das novas comunidades, movimentos e agentes e pastoral. Estimados fiéis legos, desejo ser para vocês um pastor presente e amável e tenha certeza que tudo farei para que nenhum de vocês sejam invisíveis aos meus olhos, especialmente os mais necessitados, os que perderam a esperança e todos os que se puseram ou que foram postos à margem da sociedade. Somos todos discípulos e missionários de Jesus Cristo e juntos caminharemos para realizar o projeto do Altíssimo pela força do Espírito Santo. Envio meu fraternal abraço a todos os bispos do Regional Nordeste 1, com os quais trabalharei em sintonia e profunda amizade. Cumprimento as autoridades constituídas, sejam elas civis, militares ou religiosas. Tenho certeza que somaremos esforços na construção de uma sociedade justa, fraterna e segura. Enfim, aviso que já enviei o meu coração ao Ceará. Sou nordestino, como vocês. Com fé, perseverança e alegria, realizaremos o caminho de santidade pedido por Jesus. Vou avisando que não sou expé em muitas coisas, mas sou animado. Isso vocês podem ter certeza. Que Nossa Senhora da Assunção, padroeira da arquidiocese e São José, seu castíssimo esposo, intercedam por nós. Aproveito a oportunidade para convidar a todos para a minha posse canúnica, no dia 15 de dezembro, às 19 horas, na Catedral Metropolitana de Fortaleza. Reze por mim, rezo por vocês e que desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até breve.